E acontece no próximo domingo o encontro Pet Master, mais uma edição do Desfile Pet. Os tutores que tiverem interesse em trazer seus animais para participar, devem fazer a inscrição dos mesmos no balcão de informações do Master Supermercados na Avenida 7 de Setembro. Haverá uma programação para você proporcionar para o seu pet uma tarde diferente e bem animada. Nós estamos aqui no Master Sonda Shopping, no Master Supermercados, para falar de um evento que vai acontecer no final de semana para o seu pet. Junei, conta para nós esse evento maravilhoso, pensando nos pets de tantas pessoas que têm, cuidam e amam muito. Olá Sandra, tudo bem? Então estamos aqui hoje para fazer um clube especial a toda a comunidade de Erechim e região do Alto Uruguai, para participar desse grande evento que acontece agora dia 28 de agosto, domingo. O Master Supermercados promove mais uma vez o evento do Pet, o Encontro Pet, um grande evento com muitas atrações e diversões para toda a família. O evento acontece, Sandra, no domingo então, a partir das 13 horas e vai até as 18 horas aqui no subsolo do Master Supermercados. E qualquer pessoa que tenha um cãozinho pode trazer aqui? Então, nós teremos várias atrações acontecendo na tarde do domingo aqui no Master. Então, começa com o desfile pet, às 13 horas, com fantasias. Até a gente quer deixar aqui o pessoal que quer fazer a inscrição ainda, está em tempo, né? Nós temos algumas vagas em aberto, o pessoal pode vir aqui para o Master Mercados, ir até o Balcão de Informações e fazer a inscrição do seu pet. Logo após o desfile, nós teremos então duas palestras. Nós teremos a primeira palestra, que é com o pessoal do curso de Medicina Veterinária e Psicologia da URI. E nós temos a segunda palestra, que é com o Canil Jingle, que é do Michael Simon, que vai falar um pouquinho do adestramento, do pet, como funcionar com ele depois que você fazer a adoção na família. A grande atração, então, fica para as 4 horas da tarde, que é o show da Patrulha Canina. Então, é o momento de trazer as crianças para cá, se divertir, brincar. Com certeza vai ser um grande show. Além disso, Sandra, a gente vai ter várias atrações também acontecendo. Nós tivemos uma parceria com as ONGs, com a diretoria do pessoal da ONG da Bicho Vagil, né? E também teremos aqui a Veri, que vai dar cuidados com banho e tosa. Teremos também a cabine de fotos, para o pessoal tirar uma recordação com fotos com o seu pet. Também teremos uma pessoa fazendo caricaturas. Muitas atrações mesmo, Sandra. Não esquecendo que nós temos aqui também a mateada, o espaço do gaúcho. Então, o pessoal pode trazer sua cuia, a sua bomba, a sua térmica, né? Teremos aqui a água quente e também a erva mate, um espaço gaúcho, juntamente com a parceria com a erva mate cristalina. Então, assim, Sandra, não faltará atrações. Fizemos uma parceria também com a escola de trânsito, que estará aqui na escola de trânsito, para as crianças brincarem bastante aqui também, né? Então, assim, Sandra, o pessoal tem que vir para cá. Lembrando, assim, que se chover, o evento acontece igual, tá? Porque vai ser um subsolo do massa, né? Então, o pessoal pode vir aqui tranquilamente, passar momentos agradáveis, né, Sandra? Com a família, vir aqui curtir o shopping, né? Fazer um lanche e também participar desse grande evento. Então, aí fica um convite para toda a comunidade participar nesse domingo, dia 28, com sol ou com chuva, o evento acontece, né? Sim, Sandra. Então, mais uma vez, reforçando, né? Fica o nosso convite aqui, que vai ter, então, esse grande evento acontecendo, né? E a oportunidade, então, das pessoas adquirir, né, então, de, assim, a adoção de cães e gatos que acontece, que isso é o mais, acho que o principal, né, Sandra? De forma consciente. Então, assim, o pessoal que ainda não tem, né, e quer adquirir o bichinho, vem para cá e vai ter essa oportunidade. Então, não perde, é nesse domingo, dia 28, aqui no Master Sonda Shop. Tchau, tchau.